Música Agora vamos conversar na igreja de nascimento 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 República Federativa do Brasil Registro Civil das Pessoas Naturais Desde o nosso casamento Davi Batista de Oliveira E Nino Batista de Oliveira Cerebrante Alexa Maria dos Santos Forte Local de celebração Segundo o restrito de Duque de Caxias Às 10 horas No dia 19 de maio de 2023 Foram testemunhas Elan de Verdante de Oliveira de Almeida E Jordina Santana de Souza Acordo registrado no livro B Traço 117 As cores 278 Sobre o número 36 15 e 3 Data do registro 19 de maio De 2023 Não posso avançar Imagem dos termos Não pode acertar É poder acertar a igreja de nascimento Mais cinco É só o reunido É na presença de Deus E dessa testemunha Para celebrar Diante de todo poderoso O casamento Deste homem E desta mulher O casamento É um estado Convosto Estabelecido por Deus E santificado Pela presença Revelança no temor De Deus É considerando Considerando os fins Para que quais foram Ordenados Isso Para o companheirismo E apoio E apoio E consolo E os contínuos Deve proporcionar Um ao vosotros Enquanto Viver O casamento O casamento É coordenado Para dar continuidade A sagrada instituição Da família E para que os filhos Que deram São herança Do Senhor Sejam criados Em gentilão E respeito O casamento Contribui Também Para os bens Que estão Da sociedade E para transmitir Mediante A boa ordem Familiar A pureza A santidade E a verdade De geração Em geração Deus Instituiu Esta União Desde o primeiro Casal Humano No jardim Do Éden Para a felicidade De toda a humanidade E a partir De então O homem Que a mulher Tem se unido Pelo Casamento Pode-se dizer Que o casamento É um contrato Legal De uma União Espiritual A palavra de Deus Expressa Que o casamento Deve ser honrado Por todos Assim Aqueles Que se casam Decide É matrimonial É matrimonial Esse é um passo Tudo Tudo O que é A vida Dá E tudo Que ela Tira Mantendo Fidelidade Mutua Como Esposo Esposa Conforme que foi Ordenado Ordenado por Deus A igreja De mesma De mesma forma O marido Deve Unir Cada um A um Ela é um ser Próprio Corpo É que Ama A mulher Ama Assim Cristo Mulher Sujeitai Cada um Ao seu marido Como o Senhor É pois o marido É a cabeça E a mulher É como também Cristo É a cabeça Da igreja E o corpo Do qual É o Salvador Assim como a igreja Está sujeita A Cristo Também as mulheres Esteja Em tudo Sujeita A os seus maridos E nessa noite Davi E Davi Deus tem levantado Você como Esposo Como cabeça E sabendo que Deus tem colocado A igreja Como a sua esposa Para andar Lado a lado Com você Sabendo que Em momentos de tristeza Em momentos de alegria Em momentos de pobreza Em momentos de riqueza E você possa Saber E nessa noite Que o casamento Como foi falado Nessa noite É um estudo É um estudo de destruição De É por Deus É uma herança Por Deus Uma herança Que Deus Nos deu E isso E isso que o Senhor Quer Que você Que haja respeito É mediante A sua esposa E a sua esposa Também respeito A você Sabendo que Como Deus Se colocou Para andar Estar Do seu lado Lado a lado Sabendo que Momento difícil Ela vai estar Pronto Para te ajudar Sabendo que Momento difícil Ela esteja Você possa Estar pronto A ajudar A ela Constantemente É no seu dia a dia Por isso que A Bíblia Vem me falar Que A família Ela é Herança De Deus A família É herança Constituída Por Deus Por isso que Você possa Vim nesta noite Saber Que o Senhor Nesta noite Ela está Te unindo Você Já vi Já vi Para que você Que possa Tchau